Foi uma ótima performance, meu irmão, você está bem feito. Senhoras e senhores, Márcio André. E muito obrigado ACBJJ por esse evento. Esse evento é incrível. Muito obrigado por me convidarem a lutar, sempre. É um prazer para mim. Eu acho que esse evento vai ser o maior do mundo. Se não é o maior. Senhoras e senhores, Márcio André, ACB. Ele é o campeão do mundo. O campeão do mundo será dado por o presidente do ACBJJ, Zaur Bin-Hazir. E o vice-presidente Arbi Murado. Vamos ouvir o campeão do campeão, Márcio André.